Então, vamos lá. Primeiro ponto, a gente já falou aqui, se você é novo, então já saiba. Nós somos absolutamente contra essas ferramentas digitais nas mãos do público infantil. Então, esse é o nosso posicionamento pessoal. Nossa, estou falando eu aqui. Meu posicionamento pessoal. Sou contra ferramentas digitais aí na mão da molecada. Sou contra. Então, pronto. Agora, outra coisa é, você é a favor dessa proibição de aparelho celular no Brasil? Cara, eu sou indiferente a isso aí. Eu sou indiferente. Sinceramente, sou indiferente. Porque a gente tem um problema no Brasil, que é, no Brasil, as pessoas acham que tudo se resolve com lei. Tudo é lei, cara. Então, fica essa assim, Fernando, o que você acha? Fernando, você é a favor? Fernando, você vai clicar sim ou não? Então, diga, caro eleitor, o que você pensa sobre. Isso é uma palhaçada. Você não resolve esses problemas com lei. Porque o problema do aluno brasileiro, da criança brasileira, não é o celular. O problema da criança brasileira é que ela vive num ambiente de idiotia tal que ela está totalmente impedida de acessar o saber. E ela está impedida não por ferramentas tecnológicas. Ela não tem as suas necessidades intelectuais mínimas para acessar um conhecimento desse. Então, se você falar assim, uma criança brasileira hoje consegue ler O Bom Ladrão, do Fernando Sabino, que é um livro básico para o aluno na idade infantil juvenil, 13, 14 anos, é livro básico. Se você tem 13, 14 anos no Brasil, nunca leu O Bom Ladrão, do Fernando Sabino, você já está errado. É igual você ter 30 e nunca ter lido aí Ana Karenina. Você está errado. Então, se você nunca leu Menino do Dedo Verde, com 13, 14 anos, você está errado. Agora, o garoto hoje, que tem 14 anos, ele consegue ler? Ele consegue ler um livro? Ele consegue ler um livro? Ele consegue ler... Não vou falar assim, O Pequeno Príncipe, que aí ia pegar pesado, porque realmente o troço é impossível para uma criança atual. Mas você consegue ler, assim, Júlio Verne? Júlio Verne. Então, a pessoa não consegue ler Júlio Verne. Então, quando você fala assim, vamos tirar o celular? Não, eu acho que eu tendo mais a ser contra do que a favor. Por quê? Primeiro que é impossível tirar o celular nas escolas brasileiras. Porque nós vivemos num país, como a gente vai falar na sequência, o país foi dominado pelo crime organizado. Então, a família da minha esposa, por exemplo, é uma família de... É uma família que trabalha com docência, né? Assim, é... É uma família cheia de professores, diretores, bibliotecários, gente que trabalha com ensino, né? Tanto público quanto privado. Então, tem uma aparentada toda aí que dá aula e que está no meio do ensino. E hoje, as escolas, elas estão dominadas. A escola pública está dominada pelo crime organizado e a escola privada, né? Particular, está dominada pelos pais de classe média alta que acham que os seus filhos são príncipes e princesas. Então, é impossível para um professor hoje no Brasil, seja público ou privado, impedir que o aluno entre com o celular ou acesse o celular. Não tem como. Então, você pega numa escola pública, por exemplo, os alunos fumam maconha no banheiro. O que você vai fazer? Ah, vai chamar a polícia. Você chama a polícia, o aluno vai lá, arranha o seu carro todo, fura os seus pneus. Se ele não te der um cacete. Então, essa lei é uma lei imbecil. Essa lei é uma lei imbecil. No Brasil, ela é imbecil. O Brasil, gente, está num nível muito inferior, mas muito inferior disso daí. Isso é discussão para levar lá para a Dinamarca, para a França, né? Isso é coisa para você discutir no Japão. Não é coisa para discutir no Brasil. Aqui, a gente tem problemas de ordem da violência. Os professores apanham dos alunos. Então, se o aluno chegar lá, botar uma caixinha JBL em cima da mesa e ficar ouvindo funk, como eles fazem com o celular, o aluno entra com o celular e ele assiste a aula ouvindo funk. O que você vai fazer? Vai mandar ele desligar? Ele pode te dar um tiro, pô. Se for na escola privada, o que você vai fazer? Você vai mandar desligar o celular? Ó, minha filha, para dar exemplo, eu sei do que eu estou falando, estou falando de exemplo. Minha filha estuda em uma das melhores escolas do Distrito Federal. Em uma das melhores escolas do Distrito Federal. Ela fala, papai, na aula, né, o dia inteiro, os coleguinhas jogando no tigrinho, pô. Olha o preço da mensalidade que eu pago. Então, eu pago uma escola caríssima para a minha filha estudar, os coleguinhas dele, tudo menino rico, pô. É, moleque é filho do senador, moleque é filho de... É só menino rico, a escola é de rico. O moleque fica o dia inteiro dentro da sala, jogando no tigrinho. Ah, só tigrinho, tigrinho. Bota o cartão de crédito do pai, tigrinho, tigrinho, tigrinho. O que o professor fala? Nada, vai falar o senhor. O pai do moleque é senador, pô. Tu vai falar o quê? O cara te arranca teu emprego. O professor está lá de boa, ganhando os 15k dele, dando aula de biologia, pô. Vai falar alguma coisa? Não tem como. Se é na escola pública, o pai do aluno vai lá e te bate, ou o próprio aluno te bate ou te dá um tiro. Se é na escola privada, o pai vai lá e faz você perder o emprego. Então, essa lei é uma lei que prejudica os professores. Prejudica os professores. Os pais no Brasil, né? Os pais é que têm que pensar sobre isso. O que você pensa sobre isso? Seu filho é imbecil? Seu filho é burro? Por exemplo, que tipo de música seu filho ouve? Cara, olha, o meu filho mais velho, né? O Matheus, que já está velho, já, né? Não sei. Por onde anda? Nem sei mais. O Matheus, porra, quando... Hoje ele está com 25 anos. Quando o Matheus tinha, sei lá, nove anos, nove para dez anos, porra, foi uma das primeiras coisas que eu fiz com ele, assim, de cultura, né? Saindo da infância, assim. Porra, ensinei o moleque a gostar de heavy metal. Primeira coisa, peguei o Matheus e falei, Matheus, ó, aqui, ó, bora ouvir Judas Priest. Eu lembro até hoje, porra, ensinei o moleque a gostar de música começando com Judas Priest. Primeira coisa, você vai entender o que que é música. Fui lá, mostrei para o moleque o que que é música, o que que é guitarra, o que que é bateria, o que que é percussão, o que que é vocal, o que que é não sei o quê. Porra, peguei o moleque, encaminhei o moleque no mundo da música. Porra, vai ver se meu filho alguma vez já parou para ouvir sertanejo, pagode, funk, mas não ouve, cara. Então, são coisas muito simples que você faz com o seu filho que você tira o seu filho do abismo. Você tira o seu filho do abismo ensinando ele, mas poucas coisas, não é assim, nossa, vou fazer um curso como educar filho. Mas que curso, gente? Pelo amor de Deus. Você pega um moleque novo, fala assim, meu filho aqui, ó, você tá com oito aninhos, porra, vamos aqui ler esse livro aqui, ó, porra, vai lá e lê um livro com o moleque, né? Porra, vamos ler aqui 20 mil Legos Submarinas, você muda a vida do seu filho. Pô, meu filho, ouve essa banda aqui, ó, vai ouvir aqui Scorpions. Porra, você muda a vida do seu filho. Agora, o seu filho ouve o quê? Que tipo de música seu filho ouve? Seu filho ouve sertanejo, pagode? Seu filho ouve essas coisas? Pode saber, seu filho é doente mental. Eu tô falando sério, não tô falando assim, ah, eu entendi o que você quis dizer. Não, gente, essas músicas causam deficiência mental. É impossível. Se você tem um filho, uma filha de 18 anos, 16 anos, e ele é pagodeiro, saiba, o seu filho, clinicamente falando, ele tem problemas cognitivos. Isso afeta a moral do moleque, isso afeta a capacidade intelectual do moleque, isso afeta a capacidade de escolhas do seu filho. Ele vai ser guiado pela sensualidade. Não tô falando de coisa religiosa, não. Ah, e daí que o moleque é guiado pela sensualidade. Não tô falando de pecado, coisa religiosa, tô falando disso, não. Tô falando que isso prejudica a vida do seu filho. Seu filho tomará decisões erradas na vida. Ele será infeliz. Será infeliz. Não deixe isso, porra. Aí o Brasil vai lá, pega assim, um país, porra, que é um, parece uma jaula de macaco, aí fala assim, vamos tirar o celular do macaco? Porra, ele vai continuar sendo macaco, porra. Enfina o dedo no toba, né? Porra, puxa o rabo do outro, fome banana. Continua, porra, só que agora tá sem celular. Mas não faz diferença. Não faz diferença. Esse projeto é idiota. Ó, todas essas discussões, é tudo discussão por causa de política. Esquerda versus direita. Se você é de direita, você tem que gostar, tem que odiar. Se você é de esquerda, tem que gostar, tem que odiar. É só isso.